Antônio Carlos da Costa é empresário do setor moveleiro com uma história de sucesso e com as raízes embasadas no conceito familiar com responsabilidade e credibilidade. É proprietário da loja Marbe Móveis Planejados, uma loja que passou de pai para filho, onde trabalha desde 1978. Entrou como jovem aprendiz, posteriormente iniciou sua graduação em administração de empresas na Instituição São Judas Tadeu. Hoje, sua empresa conta com profissionais qualificados, arquitetos, decoradores e possui uma infraestrutura como depósitos e transportes próprios e tem uma equipe treinada para o melhor atendimento na execução dos projetos e pós-venda.